Salve, salve devoto, estamos ao vivo pra você deixar o like, se inscrever e não esquecer Ative o sininho de notificação Lembrando, senhores, que este vídeo é um oferecimento de Lobo da Bet Afinal de contas, com o Lobo você ganha muito mais, muito mais É o melhor trade esportivo do mercado Isso mesmo que você escutou E com o Lobo, irmão, você vai simplesmente copiar a dica e colar Cara, copiou, colou, não tem erro, é fácil e é grana no seu bolso Utiliza o meu cupom ALVINEGRO20 pra você ter 20% de desconto Com o Lobo, você é feliz de verdade Meu amigo, autotruck, afinal de contas, com a autotruck você faz a melhor proteção veicular do mercado Não tem nada igual, o link está na descrição Meu amigo, deixa eu te contar como é que funciona, é simples Você vai entrar aqui no link da descrição do meu galo autotruck E vai fazer a sua análise Feita a sua análise, pra ele ser o melhor do Brasil, você vai fechar Detalhe importante, já te atendemos no Brasil inteiro Rap, tô em Marabá, como é que eu faço pra ter autotruck? Ah, meu filho, a avaliação do seu carro é online, a vistoria online E ó, feita e contratada a autotruck, você ganha uma camisa oficial do Galo Modelo 2022 Agora com o Bruxo, ah, meu amigo Ronaldinho Gaúcho em sua noite de autógrafos Então não perca tempo, você tem que comprar acima de 200 reais nas seguintes lojas Vamos lá BH Shopping, Shopping Cidade, Rodoviária, Lourdes Itaú Power Shop, Multimarcas Outlet, Arena MRV e Labareda Se você comprar numa dessas oito lojas que eu disse, vai concorrer aí A uma noite de autógrafos com o Bruxo Bom, vamos falar de galo, tem muito assunto, tem muita confusão E vamos começar com Palmeiras vs Galo Galo vs Palmeiras Que jogão, hein? Libertadores E tá tudo definido também As datas, senhoras e senhores Que ainda não tava certo Vai ser dia 2 de agosto, 21h30, Mineirão E dia 9 de agosto, 21h30, Allianz Parque Tá certo? Tá definido Breno já está aí comprando as passagens E cara Eu vou olhar aqui Se não for na semana dos meus meninos Eu vou decidir isso hoje Também estarei lá Isso mesmo que você escutou Também estarei lá E acho que hoje tem galo Deveria estar lá Vou falar com as meninas Bom, é isso Tomara que dê certo Vamos ver aí Não é uma coisa fácil Não é simples Mas hoje tem galo Tem a relevância Tem a sua importância E passou a hora da gente estar lá com a turma Bom, bora pro próximo tema Então, bora lá Senhoras e senhores Vamos falar do conselho Está chegando para o conselho agora Neste momento As informações todas Sobre a SAF do galo Senhoras e senhores Conforme documento postado Pelo Fredinho Do GE No seu Twitter Está aqui, né Está aí Opa, cliquei errado aqui Não era isso não, rapaz Era Eita, Lelê Passei e voltei Vamos ver se volta aqui Toda hora, né Deixa eu voltar pra mim Enquanto tu está voltando aqui Chegou o edital, tá Fredinho do Twitter Ele postou lá E está aqui, ó Ó, 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 ó Está aí Edital de convocação De reunião extraordinária Do Conselho Deliberativo Do Atlético, tá E lembrando aos senhores Que o seguinte, né Por enquanto Nenhum movimento contra Nenhum tipo de ação, né Até o presente momento E é necessário Duzentos e setenta e quatro votos Senhoras e senhores Se tiver duzentos e setenta e três Não está aprovado Tem que estar duzentos e setenta e quatro Está sendo feito um trabalho De formiguinha pela direção Por todo mundo que tem aí O interesse Conversando com o conselheiro Explicando pra conselheiro Parece que o Atlético Vai abrir rodas De explicações Pros conselheiros Pra todos que quiserem ouvir Tirar dúvidas Esclarecer E tudo mais Vai ser dois dias de votação Vai ser online Também vai ser física Pra que todos possam votar Pra não ter aquele negócio, né Do quórum baixo E meu amigo Dia vinte do sete Às oito da manhã Começa E só vai terminar Dia vinte e um do sete Às dezoito horas, né Vinte e quatro horas Aí de pura Pura ansiedade Que o torcedor vai assim Vinte e quatro não, né Dá mais um pouco Vinte e quatro dá trinta e seis, né Não sei, enfim Quarenta e oito, sei lá É, mas pura ansiedade, né Irmão Vai ser um dia inteiro ali Que você vai ficar Meu Deus O que vai acontecer? Como é que vai ser? É vinte e quatro Mais doze Então assim Trinta e seis horas Tensas, meus amigos É Será que essa safra Vai sair e não vai sair? Bom, quero a sua opinião aí Eu acho que o conselho Vai votar a favor Bora pro próximo tema Bom, notícia que todo atleticano Queria ouvir Eu não vou nem comentar ela de cara Né Só vou fazer aqui Aquele famoso merchan da Golcase Afinal de contas Capinha exclusiva Pros seus celulares É com a Golcase O link está na descrição Desse vídeo Você não pode jogar Uma oportunidade de ouro Como essa Como é que funciona, gente? Você vai entrar no site da Golcase Tá certo? E vai comprar a capinha Que você quiser E vai estilizar ela Você pode estilizar desse jeito Por exemplo Como eu fiz na camisa três A dourada Você pode pegar uma camisa Preta e branca dessa E estilizar Colocando seu nome E o número Ou você pode pegar aqui Aí credo O Galô ganhou mais uma vez E põe o seu nome aqui embaixo E detalhe Você também pode pegar Essa daqui Que é linda É a mais bonita de todas Que é essa branca aqui Bicapé E põe o seu nome aqui Cara, é sensacional O link está na descrição Quais são as vantagens Comprando aqui comigo Você utilizando o cupom Gol Alvinegro Você tem desconto no frete Desconto no frete não Frete grátis, perdão Que é o mais chato hoje em dia Frete grátis Você tem desconto na compra E se você comprar duas Leva mais duas Ou seja Você pode comprar duas pra você E presentear sua namorada E sua mãe Seu pai, seu irmão Com uma capinha Ou você pode comprar quatro Ficar com uma só pra você E presentear três grandes atleticanos Ao longo do ano E com o aniversário Sensacional, né? O link está na descrição Golcase Não vou nem falar nada Vou pôr só o vídeo Pra vocês verem E aí, meus queridos amigos Vocês vão dar as suas opiniões Vamos ver A associação com certeza Terá um presidente Esse presidente cuidará Dos clubes sociais Da sede Da varia Da vila olímpica E cuidará Da participação Que a associação detém Na SAF Perfeitamente Na SAF A gente vai ter O conselho de administração E o conselho de administração Acho que vocês estão corretíssimos E essa é uma situação Que a gente vem debatendo E eu venho debatendo bastante O conselho de administração Tem que funcionar Como um conselho de administração Os executivos Têm as suas Alçadas e responsabilidades E essas alçadas E responsabilidades Elas precisam ser Você tem matérias Que são levadas Ao conselho de administração Então vamos supor Diretor de futebol Ele tem o orçamento Que eu vou determinar Quem vai determinar o orçamento Eu continuando Obviamente Que Essa conselho de administração Vai definir diretoria Vamos supor que seja eu Eu vou lá E Determino O orçamento Para 2024 A folha 220 milhões de reais Ele Ele tem autonomia Para poder Trabalhar Dentro daquele orçamento Se ele precisar Fugir do orçamento Ou de regras estabelecidas Ele precisa levar Ao conselho de administração Fora isso Ele precisa trabalhar Dentro do orçamento E ele tem A alçada para tal Tem que ser assim Porque Senão é muito difícil Se gerir Um clube E Até para mim Eu preciso ter Autonomia Dentro daquele orçamento O conselho de administração É papel dele A aprovar o orçamento Nós vamos apresentar O conselho de administração A aprova Gente o orçamento é o seguinte Para o ano que vem Para 2024 O Atlético vai Ter uma previsão de receita De 500 milhões de reais Estou chutando aqui 500 milhões de reais A folha de 220 A folha do futebol Em toda É 300 e poucos reais Que dá 55% Do faturamento E esse é o patamar Que nós vamos seguir A administração é tal Esse é o orçamento Nós precisamos seguir isso aqui Se isso vai ser cumprido Ou não Nós precisamos Forçar E fazer as rotas Porque às vezes A gente monta o orçamento E a gente precisa Vamos pensar Que a gente montou Esse orçamento Ao longo de 2024 A gente premissou lá Quartas e quartas E a gente foi eliminado Nem chegando Nas fases de grupos Nós temos que Nós temos que Cumprir o orçamento O que nós temos que fazer Nós temos que reduzir custo Ou aumentar faturamento Aumentar faturamento Do futebol Nem sempre é fácil Então nós temos que Então é assim Vai ser assim Nós temos que É a única maneira Do Atlético ser sustentável Porque se não for assim Gente Vocês estão coberta de razão Vai chegar a 25, 26, 27 A gente começa a endividar de novo A SAF começa a endividar de novo E aí Não tem mais SAF para fazer de novo Né? Então Olha só Tem que ter um rigor Orçamentário Bom É o que eu sempre falei Por que eu sempre falo Sobre isso galera E eu vou até mudar Para a câmera da verdade Adoro fazer isso E por que que isso É tão importante Cara, vamos lá Primeira coisa Não dá Para você ter ingerência De departamento Essa é a primeira coisa Que ele fala Que ele já me ganhou ali Por que? A ingerência de departamento É o que ferra o Atlético hoje É O fulano se meter No departamento do ciclano Ciclano do belta Não pode ter isso Cada um cuida da sua cuia Cada um cuida do seu Esse é o primeiro ponto Segundo ponto Cara, que eu acho Primor Que tem que ser Analisado Orçamento Então é assim Separei 20 milhões De folha Filipão Vai gastar Os 20 milhões Por mês De folha Só se ele for burro Só se ele for doidão Ele tem que gastar 18 Por que? Porque ele tem 19 Porque ele tem que ter Espaço Para mexer E não contando Que você vai conseguir vender Porque muitas vezes Você não consegue vender Você não consegue negociar Você não consegue tirar do time Senão alguns jogadores Já tinham saído Com o último salário Como Vargas Por exemplo Então isso não é Uma possibilidade Então tem que saber trabalhar E saber trabalhar também O diretor de futebol Para quando ele entregar O diretor financeiro Diretor não O CEO né O CEO atleticano geral Que vai mandar Entregar ao Rodrigo Caetano Não vai ser ele Mas dando exemplo Ao Rodrigo Caetano A diretriz Você tem tanto para contratar Você tem tanto de salário Ser adequado dentro da realidade Para parar de dever Ah mas não vai conseguir Montar time Meu amigo Aí vai quebrar de novo Aí vai para a linha Esse aí não tem jeito Você não pode tratar o futebol Igual o dono do PSG Trata como se fosse um brinquedo Você tem que tratar De forma séria Não é dinheiro infinito Você não está vivendo De petróleo não O Atlético não tem uma firma De petróleo Que banco Futebol do Atlético não Futebol tem que dar dinheiro Tem que dar lucro Para você investir mais Para você gastar mais Para você contratar mais Tem que ser Superavitário Tem que dar grana Tem que ter dinheiro No bolso É isso E aí fica com esse papinho mole Com essa conversinha fraca Não funciona irmão Não vai dar certo Não funciona Não vai rolar Então na verdade O que tem que acontecer É isso que o Bruno Muzzi disse Trabalhar dentro do orçamento Tem que colocar um orçamento Sempre um pouco a menor de gasto Nós vamos gastar 100 milhões de compra Mas deixar um espaço Por que? Por que tem que deixar um espaço? Porque se as coisas não funcionaram Do jeito que se planejou Ali no início O jogador não rodou Você tem espaço Para contratar mais um Você tem dinheiro Em caixa para contratar Tem que saber trabalhar Ah, mas os técnicos Não sabem fazer isso Tem que saber Tem que conversar com eles direitinho E trabalhar a longo prazo Bora para o próximo tema Bom, agora eu quero falar dele Do Alexandre Calil Meu amigo O Jô Deu uma entregada boa Do Alexandre Calil Entrevista a turma lá Do Fala Galo Saca só O que o Jô disse De fato começou Há quatro dias antes Vamos botar aí Dia 16 de maio Foi quando Eu tinha acabado De ser campeão Pelo Inter Uma passagem Que nem você Detalhou Uma passagem Que não foi aquilo Que eu esperava Claro por alguns Obstáculos Que eu tive lá Alguns erros Que eu cometi E isso me fez madurecer Ao longo do resto Da minha carreira Então eu já tinha Batido papo Já pelo telefone Com o meu empresário E com o Calil Eu acho que eu Quase nem contei Essa história Mas quando eu Posso contar aqui Porque é do Atlético Mineiro Faz parte da minha vida E eu lembro Quando eu cheguei Quando eu cheguei No galo Eu fui na sala Do presidente E ele Só falou Quem vocês conhecem Melhor do que eu Ele é bem sutil É um cara Bem tranquilo Não fala palavrão Não fala nada Ele só me falou Uma coisa Ou Ele falou assim Ou você joga Bola Ou aqui você Tá fudido Tá aí Parabéns A turma do Fala Galo Cara Isso era a única coisa Que eu gostava muito Do Calil Porque o Calil Não passava pano O Calil Dava na cara mesmo De jogador malandro O Calil Não perdoava Isso eu sinto falta A única coisa Que eu sinto falta Do Calil Mais nada Eu não sinto falta Da administração Do Calil Porque eu acho Que é uma administração Temerária E feita pra quebrar Eu acho Que o Calil É muito bravateiro Em algumas ocasiões De negociações De negociações De contratos Essas coisas Não vou fazer Mas eu ficava fazendo Agora Na questão Com o jogador Isso o Maluf Me contou Ele não tinha perdão Ele chegava E punha mesmo E punha dedo na cara E batia na mesa E não tinha conversa E a galera Respeitava muito ele Bom Isso era o bom Do Calil Então é bom aí O Calil Falava mesmo Eu vou te ferrar Aqui você vai se ferrar Bacana demais Bom E a Globo Que ferrou o Flamengo Bom Vamos falar sobre isso E a Globo Que ferrou o Flamengo Mas antes Quer concorrer A 200 dólares Galera É muito fácil É só você cadastrar Na Zulotrade Que é a melhor Plataforma de investimentos Do mundo Você não paga nada Cadastra em 5 minutos Tá certo? 5 minutos Mentira Acho que é 2 minutos Você cadastra E você vai concorrer A 200 dólares Eu olhei Tinha 32 cadastros apenas A chance de você Ganhar 200 dólares É muito alta Eu preciso bater 100 Se você gosta Do meu trabalho aqui Faz o cadastro Me dá essa moral Bom Senhoras e senhores Na Câmara da Verdade Contarei para os senhores Que o Flamengo Se ferrou Flamenguista Rasgando o Forex Com a unha Eles estão indignados Louco No ódio profundo E sabe por quê? Porque a Globo Escolheu Passa Palmeiras e Galo Escolheu o jogo Palmeiras e Galo Em vez do jogo do Flamengo Meu amigo Escolha óbvia É um jogão Que tá tendo As últimas duas libertadores Uma o Flamengo O Palmeiras passou Com o qualificado E a outra o Palmeiras Passou nos pênaltis E dessa vez vai dar nóis E o Brasil Quer ver esse confronto Ninguém tá vivo De ver Flamengo Versus Olímpia Que Flamengo Vai meter goleado E o Olímpia é fraco Não irmão Tava doido eu Pra pegar o Olímpia Hoje tem galo Eu falei Quer pegar o Olímpia O Olímpia Que eu quero pegar Então Rasguei Trem a mão Não é pânico Eu não sou mais O queridinho da Globo Globo É Globo Não me amar mais Tomar banho Aqui Farroupilha Agora é nóis É nóis que tamo lá E é o seguinte Irmão É o melhor jogo É o jogo que vai mais Daibop É um jogo que vai Chamar a atenção De todo mundo E os seus jogos aí Que é pra quinta Pra terça Sabe-se lá O jogo de quarta Ah rapaz É o do galo Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva No oferecimento De Arena MRV Se o galo É sua vida Arena MRV É a sua casa Compre já Sua cadeira Da Arena MRV Parcela-se de até Doze vezes E pagando no Pix À vista Tem um senhor Desconto E loto A loteria Mineira Estão se o dispor Faça sua fézinha Agora o link Está na descrição Bônus dobrado No primeiro cadastro No primeiro depósito Tamo junto Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Valeu Tchau E fui